Ele pode ser o amor da sua vida, mas sempre que rola uma briga Eu sou o amor da sua recaída, eu sou o amor da sua recaída Ele pode ser o amor da sua vida, mas sempre que rola uma briga Eu sou o amor da sua recaída, eu sou o amor da sua recaída